Venha fazer os seus exames no Laboratório São Sebastião. Tradição, confiança, agilidade e rapidez, com equipamentos modernos para resultados mais precisos? Então você precisa vir fazer os seus exames no Laboratório São Sebastião, na Avenida Brasil, em Peixoto de Azevedo. Torneadora RJO, serviços de torno, todos os tipos de soldas leves e pesadas, embuchamentos em máquinas pesadas, recuperação de máquinas agrícolas e fabricação de base para motores estacionários. Torneadora RJO. A nossa equipe de reportagem se encontra aqui na Secretaria de Esporte de Peixoto de Azevedo para falar com o secretário Lenilton. Ele tem mais detalhes sobre a inauguração do ginásio e também os alunos que irão participar dos Jogos Regionais de Co-Líder, esses que saíram campeões nos últimos jogos que aconteceu aqui na cidade de Peixoto. É, com certeza, a gente está fazendo uma preparação, agora nós tivemos aí os Jogos Escolares Municipais, né, onde que as equipes campeãs e agora vão representar o nosso município nos Jogos Regionais de Escolares que vai acontecer em Co-Líder, que é de 14 a 19 de junho. Então a gente já está fazendo uma preparação, já fizemos uma confirmação junto ao Estado, né, junto à Secretaria de Esporte do Estado e as escolas, juntamente com os professores e atletas, estão se preparando aí para o dia 14, a gente está embarcando para a Colíder, para esse grande evento que acontece lá em Colíder. E também a preparação que a gente está fazendo aí para o ginásio da Vila Olímpica, né, que a gente já está se preparando para a reinauguração, já que de 5 de julho a 3 de julho nós vamos ter aí os Jogos Abertos do município, que é o Japaz. Então também é uma estrutura aí que a gente está, que a população esportista estão na expectativa muito grande dessa preparação e também com esse retorno da Vila Olímpica, que é um grande marco que a gente tem aqui no nosso município e com certeza no dia 5 de julho, com essa reinauguração do ginásio, bem preparado, com eliminação nova, piso da Vila também em perfeito estado, com as novidades também que nós vamos ter aí perante aos esportistas. Então, quero agradecer a você mais uma vez por estar aqui presente com a gente e a gente está sempre divulgando o esporte do nosso município, que é muito importante, não só porque o esporte nos traz saúde, prazer, lazer, educação, saúde e segurança. Então, com certeza, cada vez a gente vai estar evoluindo mais para divulgar a questão do esporte do nosso município. Torneadora RJO. Serviços de torno. Todos os tipos de soldas leves e pesadas. Embuchamentos em máquinas pesadas. Recuperação de máquinas agrícolas e fabricação de base para motores estacionários. Torneadora RJO. Venha fazer os seus exames no Laboratório São Sebastião. Tradição, confiança, agilidade e rapidez, com equipamentos modernos para resultados mais precisos? Então você precisa vir fazer os seus exames no Laboratório São Sebastião, na Avenida Brasil, em Peixoto de Azevedo.